Ouça agora o que diz Naldo Guita sobre a informação de que ele estaria infectado pelo novo coronavírus. Boa noite, galera massa! Galera, eu tô gravando esse vídeo aqui pra tirar uma dúvida aí de todo mundo. Tá rolando aí nas redes sociais que eu estou com o convite 19 e quero falar pra vocês que não, galera. Estou aqui de boa, entendeu? Tirando a preocupação aí de todos os meus amigos que a gente tocou, que não tenha medo de nada, que graças a Deus está repreendido em nome de Jesus e estou bem, estou beleza e não tenho nenhum problema de saúde comigo, entendeu? Estou cumprindo a minha quarentena aqui no meu quarto trancado com meu violão, beleza? E só pra dizer que vocês podem ficar tranquilos, que graças a Deus não tem nenhum problema comigo, beleza? Eu me chamo Naldo Guita, entendeu? Moro aqui no bairro do Impepo. A gente sabe que tem um caso por aqui, né? Mas quero deixar bem claro pra todo mundo que não sou eu, entendeu? Eu tô aqui, cumpri minha quarentena juntamente com meu pai, com 83 anos, minha irmã e meu sobrinho. A gente mora junto, beleza? E desde quando começou essa infeliz dessa pandemia, dessa doença horrível que rolando aí pelo mundo aí, que a gente sempre se cuida e sempre de boa, beleza? Mas desde já agradeço a todos que se preocuparam comigo, que ligaram aqui. Eu não tava aguentando mais não, tava vindo muita gente aqui e tal. A galera de fora tava se preocupando. Beleza, galera? Fico feliz e pode ter certeza que estou bem. Graças a Deus não tenho nenhum problema, entendeu? Com essa doença horrorosa. E beleza, galera. Certeza? Toda galera massa.